O negócio é o seguinte, eu quero ouvir o grito da mulherada primeiro Beleza, beleza, mulherada presente, essa é a hora de vocês A gente quer ver essa mulherada sambar bonito e nós estamos aqui prestando atenção, vamos lá Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Como é que é? É uma dança nova, que mole, 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 mole Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole É o que? É uma dança nova, que mole, 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 mole É uma dança nova, que mole, 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 mole Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa, que o corpo fica todo mole Quero ver, quero ver, é uma dança nova que pode, 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 pode Vai, quero ver! Bolli, boi, 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 que gostoso! Bolli, boi, 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 absurdo! Mole, 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 mole É uma dança nova, boli, 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 boli Vai, vai, vai Boli, 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 boli Até o chão Boli, 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 boli Até o chão Boli, 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 boli Até o chão Boli, 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 boli Bola subiu Boli, 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 boli Bole, 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 bole Quero ver, quero ver Bole, 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 bole Suiga Bole, 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 bole De novo, de novo Bole, 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 bole Bole, 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 bole Bole, 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 bole Oi, gente, eu pra pra Quem gostou, bate palma Adorei Pode bom